Tô indo na tua casa com a bênção sem roupa É que eu te deixo suave e tu me deixa louca Uma galiforiana só pra ficar leve Já separei uma grama que desce da bag Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gostou de leite moça Toda vontade é pop Eu faço com agitinho Com amor e carinho As mãos são escuridas É o Gucci original, vida E esquece Se eu compor o suave e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Se eu compor o suave e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Tô indo na tua casa com a bênção sem roupa É que eu te deixo suave e tu me deixa louca Uma galiforiana só pra ficar leve Já separei uma grama que desce da bag Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gostou de leite moça Toda vontade é pop Eu faço com agitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Se eu compor o suave e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Se eu compor o suave e você fosse mais de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim É sequência de love, sim A gente te encontrar A gente te encontrar Só que até sempre